E fala suas lindinhas cabeça de camelo da Arábia Saudita, tudo certinho com vocês, tropinha cabuda dos telefones da Xiaomi, comigo tá tudo ótimo, seja todo mundo bem-vindo para mais um videozão aqui no canal Major Play Gamer, canal de sensibilidade e hoje eu preparei né, sensibilidade para os telefones da Xiaomi, que a galera curte bastante esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal né, de sensibilidade de EPI para os telefones da Xiaomi, então se você joga no Redmi Note 8, 8 Pro, Redmi Note 9S, Poco X3 Pro, enfim, qualquer telefone da Xiaomi, eu já quero estar convidando todo mundo para estar acompanhando, assistindo esse videozão até o final, pegando todo o passo a passo das configurações perfeita que eu vou estar soltando, todo o passo a passo para o seu Xiaomi, beleza? Beleza? Configuração de tela, configuração do game turbo, configurações adicionais, tudo para estar aumentando ainda mais a sensibilidade do seu telefone da Xiaomi, está aumentando e melhorando a sensibilidade do seu Free Fire e você está dando só vermelho, beleza? Então, se você não está inscrito aqui no canal Major Play Gamer, eu já quero estar convidando cada um de vocês, mano, vem fazer parte aqui do canal que é muito importante, beleza? Para você sempre estar por dentro aí das configurações que eu posto aqui no canal todos os dias de sensibilidade de EPI. Também deixa o likezão se você gosta desses vídeos aqui de sensibilidade de EPI para os telefones da Xiaomi, aproveita e comenta aí, como eu sempre peço para vocês, qual telefone da Xiaomi você está assistindo esse videozão aqui para pegar as configurações de sensibilidade de EPI. Se você faz parte aí da tropa capuda do Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, comenta aí abaixo qual telefone da Xiaomi você joga, beleza? Sem muita milonga, sem muita enrolação, só bora tropinha! Vamos lá tropinha, abrindo aí as configurações do seu telefone da Xiaomi. Logo no início, vocês vão vir aqui nas pesquisas de configurações e digita por entalhe, beleza? Abre as configurações de entalhe e aplicativos individuais, vem aqui no Free Fire e se tiver automático vai marcar a segunda opção, sempre mostrar o entalhe, beleza? Logo em seguida, vocês vão abrir as configurações de tela, vai vir aqui no tamanho do texto, arrasta para o mínimo, deixa pequeno, beleza? E logo em seguida, vem aqui em modo de tela cheia, procura pelo Free Fire e se tiver desativado, vocês vão estar ativando o Free Fire em modo de tela cheia. Depois, tropa, vocês vão retornar e vai estar descendo aqui nas configurações adicionais e de homem entrada, abre aí as configurações da velocidade do cursor ou a famosa velocidade do ponteiro, coloca tudo no máximo, beleza? E logo em seguida, vocês vão estar abrindo as opções de acessibilidade, marca essa configuração aqui, ó, remover animações, puxa para o lado, vem aqui em físico, vem no atraso ao tocar e pressionar e marca curto, beleza? Tempo de permanência, o atraso antes do clique, vocês vão estar ativando e vai estar arrastando tudo para o mínimo e por final vai ativar essa última configuração, cursor do mouse é grande. Todas essas configurações que eu acabei de passar para vocês, fica em acessibilidade. Tropa, se não tiver aparecendo as opções do desenvolvedor no seu telefone da Xiaomi, é simples, vocês vão vir aqui em sobre o telefone, essa primeira opção versão do MIUI, pode estar clicando umas 5, 6 vezes seguidas até aparecer a mensagem, você agora é o desenvolvedor, beleza? Abrindo as opções do desenvolvedor, logo no início vocês vão abrir essa configuração, preferências do drive de jogo. Procura aqui pelo Free Fire e se tiver padrão, vocês vão marcar drive de jogo, mas lembrando, não é todos os telefones da Xiaomi que tem essa opção. Se o seu não tiver aparecendo drive de jogo, você coloca drive gráfico do sistema, beleza? Agora, tropa, vocês vão descendo essas animações de janela, transição, duração, deixa todas elas desligadas e o limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, coloca no máximo 3 processos, beleza? Essas duas últimas configurações é para melhorar o desempenho. Vamos agora para a DPI que vocês vão estar utilizando, que peguem qualquer telefone da Xiaomi, que é DPI 525 e se você não curtir, vocês podem estar testando e treinando essa segunda opção, 581, beleza? Abrindo agora, tropinha, as configurações do Game Turbo, vocês vão vir aqui no Free Fire e vai estar abrindo as configurações adicionais. Vem aqui no Free Fire essas duas primeiras configurações, resposta de toques, sensibilidade a toques, continuos, vocês vão deixar no máximo. E essa última aqui, área resistente a toques, vocês vão marcar essa primeira opção, nenhum, beleza? E tropinha, antes de estar soltando para vocês as configurações de sensibilidade atualizada para o seu telefone da Xiaomi, aquela famosa sensibilidade cheatada para todos os telefones da Xiaomi, só quero estar dando essa paradinha aqui rapidinho para estar lembrando e convidando mais uma vez cada um de vocês que ainda não está inscrito aqui no canal Major Play Gamer, já está se inscrevendo, vem fazer parte aqui do canal, beleza? É de graça, você não paga nada e quem sabe aí a gente vai fechar o ano com a meta de 300 mil inscritos. Mas para isso, depende de cada um de vocês que está colaborando, então vem fazer parte aqui do canal, beleza? Se junta aí a tropa capuda que joga nos telefones da Xiaomi. E se você está curtindo o vídeo, é muito importante você lembrar de deixar o like. Quanto mais like vocês vão deixando, eu trago mais configurações atualizadas para o seu telefone da Xiaomi. E claro, o YouTube vai recomendando esse vídeo aqui para outras pessoas que jogam no Xiaomi e estão precisando de uma sensibilidade, de uma DPI. Até mesmo no Redmi Note 8, no Poco X3 Pro, enfim, qualquer telefone da Xiaomi, essas configurações aqui vocês podem estar utilizando, beleza? Vamos agora para as configurações de sensibilidade atualizadas para o seu Xiaomi, beleza? Eu vou estar explicando tudo certinho para vocês. Tropa, é o seguinte, a sensibilidade que eu vou estar passando vocês podem estar utilizando para qualquer uma daquelas duas DPI que eu soltei no início do vídeo, beleza? Escolhe alguma das duas DPI e dá ok, entra no Free Fire e coloca essa sensibilidade que eu vou estar passando. Começando pela geral que vocês vão deixar na 95, ponto vermelho vocês vão colocar na 92, beleza? A mira 2X vocês vão colocar na 98 e a mira 4X vocês vão colocar tudo no 100. A WM, olhadinha, como eu sempre falo, essas duas configurações vocês vão estar regulando da sua maneira individual de cada jogador, beleza? Essas duas opções. Agora, lembrando, Tropinha, como eu sempre falo para vocês, se você coloca essa primeira opção de sensibilidade e não curte muito, achou que não se adaptou para você não estar perdendo toda a configuração que eu passei no vídeo para vocês, tem uma segunda opção que eu sempre recomendo, que é o que você mesmo está montando a sua sensibilidade. Muita gente acha que é difícil e tal, ou às vezes fica com dúvida. É o seguinte, vocês vão pegar, escolhe também alguma das duas DPI, pega a da mira geral, a mira 4X e começa colocando tudo no máximo, tudo no 100. Pode acontecer de tudo no 100 e você se adaptar e dá bom. Se acontecer da sua mira ficar muito alta, pinando muito, as balas espalhando, aí sim você começa aí regulando a sua sensibilidade aos poucos. Major, como é que eu vou estar regulando? Vai abaixando de dois em dois aos poucos. Coloca a ilha de treinamento, joga um CS clássico, quer dizer, ou cria uma sala e chama seus amigos apenas para estar testando e treinando a sua mira. Manda seu amigo ficar de longe, passando de lado, você vai puxando capa, vai testando a sua mira. Percebeu que está passando muito, que está pinando, coloca 98, 96, abre a mira 2X e testa 4X e assim por diante. Mas lembrando, é uma segunda opção, se vocês não curtirem a primeira que eu trouxe para vocês, completinha tudo certinho, beleza? Tamanho do botão de tiro vocês colocam no 50, tá aí? Toda a configuração, todo o passo a passo, melhor sensibilidade, DP para todos os Xiaomi atualizadas. Qualquer dúvida, o link do meu Instagram é na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tamo junto e valeu suas lindinhas!